O que é que a gente vai fazer? Não tem repertório, né? Não tem repertório, barba. Uma coisa terrível. É, faz o sol. Faz o sol, não será? Que é o Cartola. A Sibeli Cardônio está aí, me disseram. Cadê ela? Estou aqui, amém. Estou aqui, onde? Olha, mas que ordináriazinho. Aquilo não foi nada. Nem me avisa de coisa nenhuma. O Fernando que diz umas coisas terríveis pra você. Como é que é, Fernando? Você levou o codonho pra passear? Você levou o codonho pra passear, Sibeli? Ele liga pra ela e fala assim, escuta, você tem levado o codonho pra passear. Que tal... Que tal a gente te chama de futuro. Vamos lá. Que tal... Obrigado.